Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gabi do Turista Orlando mais uma vez aqui no Insta da Leon Group e hoje eu vou trazer um vídeo que da última vez que eu trouxe vocês gostaram bastante que é mostrando um condomínio aqui de Orlando e dessa vez eu vou mostrar o condomínio que eu moro pra vocês Hoje eu vou mostrar pra vocês o condomínio que eu tô morando ele fica localizado na região de Kissimmee, eu já mostrei pra vocês um condomínio na região de Winter Garden vocês gostaram bastante daquele vídeo, por isso que eu resolvi fazer o vídeo mostrando esse condomínio que a gente tá morando agora E eu vou destacar os pontos positivos e negativos, o que eu acho de quem quer vir morar aqui então eu vou explicar tudo bem direitinho E essa daqui é a primeira visão que vocês vão ter aqui do condomínio Olha só gente, são casas geminadas que aqui eles chamam de townhomes O condomínio todo ele é assim e ele é um condomínio de vacation Na verdade ele é um condomínio misto, por quê? Porque tem gente que mora aqui, mas a grande maioria das pessoas que vem pra cá vem pra passar férias Então sabe aquelas casas de férias que você aluga quando vem pra Orlando? Você pode ficar aqui nesse mesmo condomínio que eu moro Não lembro se eu já falei, mas ele fica, esse condomínio, em Kissimmee Kissimmee é a região onde fica a grande maioria das casas de férias aqui de Orlando A gente tá bem pertinho da Disney E quando eu falei sobre as 5 melhores regiões pra você morar aqui em Orlando Também já falei em outro vídeo Eu não sei que Kissimmee, por quê? Porque quando você vai morar em algum lugar Normalmente a gente imagina que a pessoa tenha filhos, enfim E as escolas aqui dessa região não são tão boas Então é uma região interessante pra você morar Se você não tiver filhos Os preços aqui também costumam ser melhores do que na região de Winter Garden Village Eu acho que nesse condomínio aqui você deve encontrar umas casas por cerca de 250 mil dólares 300 mil E essa diferença de preço, claro que tem a ver com a região que a gente tá falando E também com o tipo de condomínio A estrutura desse condomínio aqui é muito mais simples do que aquela outra Então, Gabi, por que você escolheu? Por que vocês estão morando aí? Porque esse tipo de condomínio de férias, como eu falei Pra quem não tem filho e tudo mais Tem uma vantagem muito grande Que é mais fácil de você encontrar imóveis mobiliados Como é o caso da nossa casa Desde que a gente se mudou aqui pros Estados Unidos A gente nunca comprou móveis A gente sempre pega a casa mobiliada É uma preferência nossa Até a gente comprar a nossa casa E daí a gente vai comprar os móveis pra nossa casa já certinho É uma preferência nossa Até a gente comprar a nossa casa E daí a gente vai comprar os móveis pra nossa casa já certinho Como a gente não tem filho A gente não precisa se preocupar com relação à escola e tudo mais Então, pra gente, casa de temporada funciona super bem Porque ela já vem completamente equipada Depois eu vou mostrar um pouquinho até da área externa da nossa casa pra vocês E aqui que eu tô chegando é o clubhouse Eu vou mostrar pra vocês como é que é ali a parte da piscina Tem uma academia É simples, mas é bem legalzinho Eu acho que eu não vou conseguir entrar na academia Porque tem gente treinando E daí é ruim pra eu mostrar Mas dá pra ver que aqui, ó Tem nas esteiras É uma academia pequena Ela é simples Tipo de condomínio mesmo Aí aqui tem a primeira piscina Lá no fundo tem um lugar bem bonitinho Depois eu vou mostrar E aqui também tem um bar Ele vai estar fechado agora ainda, será? É um bar de piscina, assim, sabe? Daí vende várias coisinhas Pra vocês olharem o menu Aqui, ó, tem todos os preços Tá dando reflexo, né? Mas tá difícil de mostrar Mas enfim, tem um bar que vende cachorro-quente Nachos, hambúrguer, pizza As coisas bem americanas Aí tem drinks também Pra quem quiser ficar na piscina curtindo um pouquinho, né? Aqui, ó Tá vendo? Aí tem essas mesinhas aqui Pra o pessoal ficar sentado Ali é a primeira piscina Lá do outro lado tem a outra Junto com o playground E aqui é a parte do playground Pra vocês verem Aqui desse lado tem até Mais algumas Coisinhas Tipo um balanço Um playground pra criança menor Eu acho Ali, ó Tá vendo? E aqui É a outra piscina Ali tem um espazinho Mas ela tá com bastante gente Até então eu não vou mostrar tanto Agora também é a parte que eu falei pra vocês Que eu acho super bonita Tem esse gazebinho aqui, sabe? Com um lago de fundo É bem legal Bem bonito aqui Bem gostoso E liga as duas piscinas Esse trajeto aqui Que eu tô fazendo Pra mostrar tudo pra vocês, ó Então vou entrar ali agora também Porque também tem gente lá dentro E claro que também tem uns avisos Tradicionais aqui da Flórida, né? Olha só, gente Jacaré Cobra Enfim Os bichinhos que podem ter aqui Falar pra vocês que eu nunca vi nada Só jacaré Mas também não aqui nesse condomínio Mas é importante eles avisarem Que pode sim ter Como tem lago Essas coisas Importante avisar Vocês vão perceber que aqui na frente Tem alguns apartamentos Mas aqui já é outro condomínio Então também tem alguns condomínios De apartamento por aqui Não são tão comuns Como de casas Mas tem Como eu prometi pra vocês Essa é a área externa Da minha casa Olha só que gostoso Tem até uma jacuzzi aqui Umas cadeiras pra pegar só E tem essa mesinha Então do meu ponto de vista Essa é a principal vantagem Aqui da região de Kissimme Que você pode conseguir Com mais facilidade Algumas casas Toda mobiliada Como é o caso Dessa daqui Só que realmente Eu acho que pra quem tem Criança e em idade escolar Não é uma opção tão legal Por conta da nota das escolas Então por hoje é isso Espero que vocês tenham gostado De ver um pouquinho Do meu condomínio Desse vídeo de hoje A gente se vê na semana que vem Falando mais um pouquinho Sobre a vida aqui nos Estados Unidos Um beijo e tchau tchau